Salve rapaziada, firmeza, mais um vídeo aqui começando com esse garoto que aparecendo agora, o Justin Bieber Oh, o Justin Bieber do Lafayette Você não lembrou o nome agora? Sorry, cuzão Hello, I'm sorry Justin Bieber do Paraguay, João É o Ceará Mano, começando o Ceará Começando mais um Bank Life para vocês, meus queridos E esse Bank Life tá muito foda Bom, vai ser dividido em duas partes também, porque foram 5 dias de Campus Party A gente ia em São Paulo, então teve gravação com o Carlos e Renato, os Carol Ninja, Renan, Mítico, Louco de Refri Mano, tem muita coisa engraçada Encontro de fãs Encontro de casa, um monte de fãs de São Paulo, que foi irado Mas vai estar no segundo, segundo episódio É, se você não não é inscrito, se inscreve para receber aí o vídeo Se inscreve, né? Assina, aperte o sininho, né? É, para selecionar o sininho aí, para receber a notificação de quando tiver vídeo novo E aí você não perde a segunda parte É isso aí Então, fica ligado, já larga o like aí Que tá muito foda Meta de 10 mil likes com esse vídeo, hein? Cara, você tá firmeza, hein? Mano, outra coisa que o nosso querido Mr. Luke aqui ó, tá fazendo agora o canalzinho dele E o blog também, tá massa, tá da hora Uma edição louca É Tá, então, qual que é o canal? Davida.youtube.com.br Vai estar o primeiro link da descrição Tem que ser o primeiro Primeiro? Tem que ser o primeiro Tá vendo o Instagram? Tá vendo o Instagram desaparecer? Tá vendo o Instagram desaparecer? Tá descabelado Salve rapaziada e firmeza Começando mais um Bang Live para vocês E hoje, olha só onde eu estou Não tem nada, né? Aqui é a recepção do Você tá mostrando os elevadores Estou aqui com ele, o querido José Tô tentando aqui o wi-fi Ele tá tentando aqui o wi-fi Meu plano estourou Mas deixa eu falar, cara A gente tá aqui em São Paulo, mano A gente veio na Campus Party São Paulo É, em São Paulo É, em São Paulo É, que eu acabei de falar, né? Então vai ser muito foda Vamos achar agora o nosso quartinho E a gente ficou separado Então é isso Vamos pra lá Vamos achar, cadê? Esse aqui é o meu? Ou esse é o seguinte? Hoje vai ter ainda uma apresentação nossa Na Campus Party Vai ser acho que dez horas da noite Tem um rolê ainda São onze horas Boa Tem um rolê O que faremos até lá? É E a gravação A gente vai gravar com uma parada Com certeza Acompanha aí com a gente a Campus Party Ah, miséria Que essa tá grande, viu? O Rod chega quinta-noite Amanhã E o Alan vai chegar mais tarde Então a Fênix em peso aqui, hein? Demorou? Demorou Então vamos que vamos Para os quartos aí Vamos ver como é que é o meu quarto Quero ver a privada Quero estrear Eu também, eu tô doceando Não, eu vi meus peidou no elevador ali Caralho, filha da puta E aí galera Chegamos aí, ó Entramos no quartinho Esse aqui é o quarto do Luke e do Alan Vamos ficar aí, ó Os palmeiras tá cagando aqui, ó Tranquilo, né? Aqui, ó Temos um lindo quadro do Romero Brito É bosta, hein? Tem todos os hotéis aqui Agora, olha a nossa vista Que maravilha A vista para o maravilhoso Rio Tietê Olha lá Olha que da hora É ali o evento, tá ligado? É aí dentro, ó Então tá pertinho, mano Só sair e entrou Acho que daqui a pouco a gente vai ter que ir lá, mano Porque vai ter que almoçar E aí eles foram que lá O almoço lá é deles, né? É pra tá pago Aqui não, aqui tem que pagar Vamos lá Almoçar Depois voltar a descansar, mano Até dez É dez e quinze na sua apresentação Então Tem um rolê ainda Beleza? Não demorou, Giseca Cava logo aí de cagar Olha quem chegou Olha quem chegou Olha quem chegou Hum Hum Ele chegou, moleque Depois de seis, sete horas de carro Seis horas de carro, filho Chuva pra caralho Chuva pra caralho aqui Chegou Agora a gente tá arrumando aí a malinha E partiu com os party Para a nossa apresentação Ih E vai ser irado Tô falando com a minha mãe Fala com a mãe Vai, vai Mano, entramos Entramos aqui na Campus Party Aqui E olha só Quem que tá aqui com a gente Olha só E aí, mano Tamo junto É nóis Porra, Altos Altos Qual que foi a janta? Hamburgão Porra, mano E olha isso aqui Olha essa máquina, moleque Se liga Se liga E aí, cara Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Olha a galera aí Olha os moleque aí Olha os moleque aí Olha os moleque aí Tem vários, mano Você vê aqui As telas Aí, o campo Pega essa aí Pega essa tela Se editar um vídeo Vai cair o olho dele Caralho aí Foda E o relógio? E é... É briga Fica aí Fica aí no meio Fica no meio Como é que você faz uns rap Ah, não vai gostar Como é? Tem alguém que escreve pra mim Entendeu? Tem alguém que faz a voz dele Faz tudo Eu não tenho Mas vão aparecer aqui, ó Olha o que eu tô aqui, ó Rogério! Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco Palco La Fênix Aí, muçulman Tendo eu Já tá bom, né? Já tá bom Eu tô aqui Eu tô aqui Salve, galera Bom dia Segundo dia De Campus Party Mano, ontem foi Muito foda Não deu tempo de filmar muito lá Porque a gente tava correndo também Pra ver onde que Ia ser a apresentação Tamo lá Então, não... Não deu pra fazer muita coisa Mas a gente fez Se apresentou Foi muito irado Quero agradecer a todo mundo Que compareceu lá Na... Na área lá Onde que foi a apresentação do La Fênix Curtiu Tirou foto com a gente Pô, isso é muito maneiro, mano Acabei de acordar São oito e meia Agora Vai lá Vem esse pé, moleque Quase cedo aqui Vou lá chamar os moleque Pra gente tomar café da manhã Porque daqui a pouco Às onze horas Tem entrevista com o La Fênix Na Rádio Bandeirantes, mano E hoje eu vou filmar mais, mano Pode deixar A gente vai estar com a galera Do Hermes e Renato Então os caras vão estar lá Acho que os irmãos Piologo Vão estar aí também Vai ser irado E hoje eu prometo Que vou filmar mais Vou mostrar pra vocês lá O campus O tamanho que é aquela porra Quantos palcos tem Beleza? Bom dia, meu querida O porco tu não pega ele pelado aqui Cara Já tava assim, já? A noite foi boa A noite foi boa hein Pelada Ô Gisele Vai daí Ô Que zona que tá esse quarto hein É? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa O meu tá tão tranquilo Arrumadinho Lá dorme os caras arrumados Viu Rod Eu cheguei aqui e já estava nessas horas Eu tô orgulhado Caralho O que é mais hein Enfim O cara consegue tirar o lençol de baixo Que nem tem como Tá ligado? Ele consegue Tá certo ó Temos entrevista já marcada às 11 Tá ligado? Tá ligado Então vamos lá tomar café da manhã E Partiu Ótimo Lux Me fala Como é que foi ontem? Galera que colou no show do Atem Pô, tirou foto Foi da hora mano Foi dia e todo mundo ficou feliz Gostaram né? É Galera gosta disso Galera gosta de ver a gente se ferrar É verdade É, foi muito bom Como eu disse Muito obrigado aí galera de São Paulo Você é bem receptiva Sempre E pô, é muito bacana A gente quer sempre 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 que dá A gente vai estar por aqui Caralho pessoal Caralho Caralho Gostei dessa dieta aí ó Conheceu? 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 Tá de fé Tá certo aí ó Chegamos só Chegamos tá sozinho já Não esperou não O que? Tô com fome? Não Não Eu chego vocês dois lá fazendo a meia É, mas a gente aproveitou Chegar com o iPhone né Na tua cama Vamos dar uma olhada aí ó Que que temos Ó Aqui Luque Temos aí pra você ó Cara uma variedade enorme aqui de pão Ó Coração sabe isso né? Cê não sabe Não é um começo de coisa não Coração 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 Ó Ó Tá perdido hein molecão Aí ó Aqui tá escrito aqui ó Nossa moleque Cê é louco Não cê liga Nuggets Caralho café da manhã O Nuggets hein Ó Batata com bacon mano Caralho Ó Temos aqui também A linguiça A salsicha Que linguiça? Salsicha Ó Ovos vestidos Olha que maravilha É louco hein viado É bem vindo Aí galera Entramos aqui na Campus Party O segundo dia E hoje vai ser mais tranquilo Vai ser mais light E A noite O Rod Dio Nosso gordinho Chega Fala de gordinho Fala de gordinho E temos mais um palco ainda pra palestrar É louco É mulher Tá cheio hein cara É maré Tá cheio Pra quem não vê ó Aqui pega credencial A entrada do bagulho Gigante né mano Isso é só a entrada né Isso é só a entrada Não é nada É Olha isso Aí ó Esse aí é dos nossos Muito estranho Pá Aí eu Olha lá Sozinho Sozinho Deixa ele Olha lá Sozinho Mano olha aquele carro Olha Olha esse carro moleque Cê vai lá pro pisolato lá Meu sogro Olha isso A xerra tá mandando a gente ir pra palestrar Nossa mano E aí Luiz Tá bom? Chegou pelas curiosas mano Né? Louco demais Porra Vamos lá Vamos lá Entrevistei a zona Olha aí o paizão Obrigado Ei papai Caramba Pô se ele não tivesse aqui Eu tava fudido Poxa Porra rapaz Quem ia acordar gente Quem ia acordar Mas vamos lá Vamos achar a rádio lá É não Onde que eu falei? Truque escape É cá? Escape? Acho que é isso Escape O que é isso aí? É aquele copo de escape Sabe? É Então dentro é uma unidade móvel da CIA Que ela foi invadida por hackers Caralho louco E vocês tem 30 minutos pra conseguir sair e salvar a unidade A gente vai morrer ali dentro Mas faz o que lá dentro? Então são pistas, são enigmas, você tem que tentar abrir um cateado Ah mano Eu sou da rua Já abri já Porque eles me arrumbei banco e tal Mas isso já é mais complicado A gente vai ter um papo rapidinho Não, vamos Maneiro Olha lá galera Agora a gente vai fazer uma entrevista aqui ó Vai passar aí ó Olha lá Olha os meninos lá E aí cara, dragão? E olha lá Artista Artista Maneiro Olha aí E aí, dragão? Tava muito difícil lá? Bicho é complicado É mesmo? Não dá spoiler É paciência É paciência É paciência Tudo que eu tenho É É Galera gostou Caralho Caralho E aí? Aí pô a gente vai aí hein Isso tem que ser, tem que ser mais hardflark com a gente Todos os nossos vídeos tem um aviso Se não faça isso em casa E aí? E aí? Tô na casa do Kiu É Hã? Quem filmou? O que a gente tá fazendo? O João Gabriel Salve Gabriel, salve o mundo Gente É rir pra caramba Ele se amarra, ele precisará O que é mais rir né? É porque assim É doloroso e tal Mas é muito engraçado Ver a reação que a gente passa É então Quando a pessoa se escorrega na calçada e cai Exatamente. A pessoa rir e você rir com ela. É, então. É o que a gente fala, uma videocassetada, só de propósito. Isso, de propósito. Então, pessoal, no LaFenix, o canal do Lucianidades no YouTube, vai participar o Rogério, o Lancho do Cassius e a Thaís Freitas. Boa sorte, hein? Tem fio chiclete. E, ó, pra quem quiser ver mais vídeos do LaFenix, no youtube.com.br e a gente também tem nossa loja. A gente vende nossos produtos. A pimenta, a pimenta mais forte do mundo. A gente acabou de lançar um livro de pegadinhas. Cara, é muito legal. Como chama o livro? O Manual Tépico de Trollagem. Loja.lafenix.com.br Agora vamos entrar aí, ó. Cacho, é com você, tá? Você é o cabeça aqui da gente, hein? Sim, a gente já sabe nada. Vocês estão entrando pelo lado errado, hein? Aí, caraca, tá vendo? Tá vendo? A gente já tá errado, já. Aí, ó. Olha lá, quem que vai ser o cara dos Jogos Mortais que vai falar pra gente fazer? É, alguém vai falar dos Jogos Mortais aí? É. Perca uma perna. Duvido vocês que estariam lá. Aí, ia fazer um, né, um... Um truque LaFenix assim, né? Pra sair, você tem que fazer várias... Vai. É. O que é que é aí? Manda foto. Ai, meu Jesus. Tá preocupada. Tá preocupada com o Scarlet. Ah, eu também tô. Eu também. É. Pelo menos, é meia hora. Se a gente pudesse ficar pra sempre, ia dar três dias, a gente. Eu só fiz uns desses, mas não esses. É cerebral. E tem um problema. Tá brincadeado, entendeu? Vai achar o enigma, a cor de caixa. Bom, Cacho, represento, que é nóis. A gente tá ali, ó. A gente tá te dando ali apoio moral. Vai Cacho. Galera, tá muito difícil aqui. Tá muito complicado aqui, ó. O Luke não tá ajudando em nada. Eu tô falando até. Pô, o Luke. Já é ruim, mano. Aí. Pio, o que é que é o canto agora? Aonde? Aqui é o canto. Mano, faltam 10 minutos ainda e 30. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que não é. Por que você vai pôr o imã no canto? Que canto? Por que você vai pôr o imã no canto? Aqui tem um treco dele. Cara que não quer ajudar mais. Hum, os caras não enxergam. Caraca, galera. Achei o imã aqui, porra. Aqui, ó. Porra, aqui, ó. Ó o bem aqui. Ó o imã, cadê o imã? Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, tá vendo como é que eu ajudo? Vocês não fazem nada? Ainda tá faltando uma aqui. Eu peguei a roupa ali do lixeiro aqui e tô aqui. Isso, ó. Vamos lá. Não. Agora é assim que vai ter que ser achar o código, né? Não, mas o carro tá aqui que vocês colocaram o carro. Então. Não, tem um painel branco. Painel branco. Aqui, ó. Aqui, mano. Olha aí, ó. Quebra isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó a chave pra mim. O branco é o primeiro. O branco é o primeiro. Aê, agora vai. Vou jogar. Vou jogar. Ficou direito, direito. Vamos decorrar então. Foda aí, tá foda, hein? Tá difícil. Tá difícil. Vai galera, agora entramos aqui na parte onde todos... Onde é os palcos, né? E também onde a galera fica aí nos PC, baixando o filme, jogando e tal. E aí, ó. Se vocês acham que o Lafayette veio pra Campus Party para se apresentar? Não, não, não. A gente vai baixar filme. Baixar filme, viu? Vários CDs aí, música. Agora vamos gravar um maravilhoso vídeo com a galera do Ernst e Renato. Caralho, hein? Muçulmano aqui. Eu que me deu o nome, hein? Eu que me deu o nome. Caipiroca. Caipiroca. Explica o que é uma Caipiroca. Caipiroca é o seguinte. Você dá uma corredinha pra fazer um líquido, né? Vai dar aquela suadinha aí. E aí, vai pegar onde o ingrediente? Da piroca. Da piroca. Vai pegar uma coquinha suadinha, doce, um limãozinho. Já era. Shotzinha. Ó, já deu, já... Já deu ali. Mas é light, né? É natural, é tudo natural, entendeu? Franco, vai tomar uma Caipiroca com a gente? Adoro, cara. Vocês querem um leve toque de âmbito também tem um sabor especial. E aí vai ver tudo, né? Puta que barulho. Bora tomar. Vai lá. Esse... Esse... Vai dar o ingrediente... Da Caipiroca. O que que é? Ah, do desafio? Caipiroca? É esse aí. Então aí eu vou fornecer... Não o pilão. Poderia até pilar Caipiroca pra vocês. Mas eu vou fornecer o que vai ser o filtro da Caipiroca. Vai ser a minha cueca. Exatamente. A minha cueca usada. Eu já andei hoje aqui o dia inteiro nessa Campus Park. Já recebi abraço de um monte de gente suada. E eu fiquei suado também. Tô com o cofrio todo boiado. E minha pica tá babando. E vem mais uma coisa que ele não falou. Ele tem... Felipinho já... Há muito tempo, desde... Sei lá. Desde 15 anos de idade. Ele tem... Aquele negócio do Hobbes. O Hobbes é o Hobbes. O Hobbes é o Hobbes. O Hobbes é o Hobbes. Solta uma voz minha. Nossa. Aí já sei ali. Já tá já. Não. É. Aguide aí que vai ser uma delícia, viu? Ó, adoramos o desafio. Vamos fazer junto aí. Vamos. A Felix e a Renata. Iiii. Uh! Iiii. Basta do gol. Aí acabamos de gravar. Não, o da Flávia. Aquele vídeo. Delicioso. Que foi qual? Caipiroca A gente deu uma incrementada na caipiroca Vocês deram uma temperada agridoce nela aí Aí Falei Aí meu maluco Fala mais comigo hoje não, falou? Foi mal aí Aí, gostaram? Sucesso na caipiroca Como é que o cidadão ficou Aí eu vou te falar Da hora Olha lá Vou filmando ali ó nas picapes Bem novo aí Uuuu Uuuu E aí Tá sarrado Tá sarrado Aí, foi foda Vocês vão ver aí o vídeo em breve Com essa galera aí ó, sensacional Sensacional A galera Gente, realmente foi um tremendo mau gosto Participar com vocês Foi difícil pra caramba Foi Valeu, muito obrigado mesmo E se inscreva lá no nosso canal Sim Pelo amor de Deus Tem uma bolha de sangue no cérebro Se você não se inscrever essa bolha de sangue no cérebro vai explodir, entendeu? Na minha cabeça, entendeu? Tipo aquele personagem do Tarcís Romero Renato Vilar Na novela Foi É Roda de fogo Morou Tô quase morrendo Não se inscreve Aí Mano, Emerson Renato E é nóis mano Tamo junto Valeu 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 Para de me gravar aí cara Olha quem chegou Olha quem chegou Caraca Porra Até que fim Perdeu muita coisa Olha quem tá aí ó É nóis Olha quem tá aí também O moleque tá em peso aqui mano Tamo junto É um cara foda assim É um vlogzinho É um cara aí Se inscreve ó Se inscreve caramba Porra tamo junto Tá marcando hein É nóis Valeu 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 Ó os moleque concentraram os moleque Ó Até parece que joga pra caralho Olha lá Eita Só tem gamer aqui ó Porra Aí ó Quem que é esse aqui Perdido Eu Aí Depois da painel Ainda a gente veio aqui Jogar um videogame mano Olha que da hora Eu morri já aqui ó Olha eu aqui Porra aqui ó Viciou já Viciou E a puta que morreu Ô pô Dito Tá tomando uma ficha aí 25 Porra isso é muito bom Lupa em 95 Caralho 95 Eu fiz 8 mano Caralho 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 Toma Matei Quem é você Eu sou roxo Mas já morreu Eu fui da voadora Pra voadora você só se mata É Porra Tá vendo Só me dou mal ó Ó Isso aí ó Estúdio Estúdio Estúdica Solution Estúdica Solution Os caras aí que fizeram mano Valeu gente Muito foda mano Irado Valeu Que é maneiro Não dá pra filmar lá Porque também né A gente tá lá falando Papo sério Papo cabeça Que ontem foi Foi muito legal Tava lá o Bom Dia Léo E a Camila também Tava lá E foi da hora pra caralho E hoje Estamos indo agora Rumo a Canoe Conhecendo a nossa grande Conhecendo Grande parceira Canoe aí Que sempre ajuda aí Nossa Nossa vida Deixa gente bonito Olha aqui ó Carinha da Canoe Olha aqui É Sapatinho da Canoe Sapatinho da Canoe Carinha da Canoe É Os meninos propagando Os meninos propagando da Canoe né Então vamos lá Vamos tomar um café da manhã ali primeiro Que Rod não tomou ainda Fome E Rod não sabe como é que é Ontem eu filmei aí Porra Foda pra caralho E Rod você não falou Por que sua boca tá doendo? Ralei Aí Você viu Um vídeo do Lafayette Muito sinistrado Aí Você vai ver o vídeo Puta que pariu Vamos mostrar a foto Mostra a foto Ai O que essa criança Essa criatura fez Passou do limite A gente sempre fala Passou do limite Não era pra chegar a esse ponto Mas chegou E olhe Este Anos ralado Mano 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 são acidentes Acidentes acontecem Nesse nosso trabalho Fazer o que? Bom chegamos na Canoe Canoe Chegamos? Estamos chegando na verdade Estamos chegando Paramos do lado errado do prédio Paramos na saída do bagulho Tem que dar a volta tudo aqui ó Olha só Olha Estamos aqui na Canoe Entramos na Canoe Rádio A gente já tava aqui? Não tava não? A gente não passou aqui? Ah não É lá em cima É muita gente Muita gente Olha que da hora Olha a Malu aí ó A Malu aí ó Aí ó Aqui é onde fica a Criação É maneiro Olá Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem? Todo mundo aí feliz Essa aqui é a nossa equipe de branding A Gabi e a Amanda são de Tecai A Mácuida é de Tecai e de Canoe E aí? A Gia e eu somos Canoe Apresenta certo É o Dream Team Dream Team É só O melhor time de todos A gente fica a galera de BI E aí? Aham E é seu É grande É grande É grande Boa Aí Aí Tem sempre uma galera aí que começa comercial E aqui chegou... Tem o Victor só E o... E o Rafa Fala tranquilo E aí cara Beleza Rogério? Eles queriam... Opa Tranquilo Vê como vocês trabalharam Vou conhecer Foi maneiro Conversa boa Em breve novos frutos aí Quem sabe aí ó Deixa eu, deixa eu falar uma coisa Olha o meu tênis Olha o dele Agora bota o cavalinho Caldo Não, porque eu falei assim ó Pô, vamo mudar esse tênis aí dele Aí ela falou Mas o seu também tá sujo Eu falei pô, mas isso aqui é um sapatênis Aí ela... É Tá? Mas foi legal, foi legal Deu um rolê lá Achei que eu ia ver mais roupa Eu achei que eu ia ver mais... Mais roupas e tal Mas não tinha muito não Era só... A galera mesmo Muita gente Que cuida lá da... De tudo né Mídias sociais deles Cara, muita coisa Os caras da criação Quem sabe aí Lá Fênix aí Colab com o Canoe aí De roupas Estampas giradas Vamo voltar pra Campos lá Osbeck? TNT? Vamo lá Vamo lá Vamo lá